A coluna vertebral e o tabagismo Hoje, pelo IBGE, são mais de 24 milhões de brasileiros que fumam E cara, isso é gente pra caramba E você deve estar se perguntando, mas o tabagismo tem a ver com a coluna, não é? Hoje sabemos que o cigarro pode causar problemas respiratórios, problemas do coração e até mesmo câncer E também pode causar dores nas costas Isso mesmo que você ouviu, dores nas costas Bom, e por que isso acontece? Sabemos hoje que a fumaça do cigarro aumenta o processo inflamatório do corpo E principalmente nos discos intervertebrais O que são os discos? Os discos são como se fossem o amortecedor da nossa coluna Então tem vértebra, disco e vértebra Nesses discos, eles já têm pouca circulação Porque eles têm poucos vasos sanguíneos E quando a gente ainda fuma o cigarro, a gente diminui ainda mais esse processo de vascularização do disco Então isso faz com que a gente tenha uma desidratação mais rápida E muitas vezes até uma calcificação Então a gente pode estar prejudicando esses nossos amortecedores E ainda mais com uma postura, movimentos repetitivos Isso vai influenciando Aumentando o processo inflamatório do nosso corpo E gerando aquelas famosas dores nas costas Quando acontece essa desidratação no nosso disco intervertebral Fica mais fácil de ele romper E causar aquilo que a gente chama de hérnia de disco Então existe o disco e existe fibra em volta E dentro tem um núcleo puposo, como se fosse uma gelatinazinha Se existe um rompimento, esse núcleo lhe vaza E pode acabar afetando nervos Podendo causar uma série de sintomas Como irradiação para as pernas, atrofia, formigamento nos membros Então é muito importante a gente manter a hidratação do nosso corpo Para a gente não ter esse tipo de lesões e também não facilitar Então a melhor ideia aqui é a gente começar a fazer essa prevenção com a nossa coluna A vasoconstrição, que é o processo de contração dos vasos sanguíneos Ela pode ser alterada por conta do tabagismo E isso faz com que o nosso corpo perca a capacidade de cicatrização Não por total, mas parcial E quanto mais a gente diminui essa circulação e essa contração dos vasos sanguíneos Que é o que faz o sangue circular Isso vai influenciando na saúde dos nossos tecidos Então é de extrema importância a gente manter a saúde do nosso corpo É normal o corpo sofrer um desgaste natural após os 35 anos Mas o tabagismo, ele acelera esse processo E a falta de uma alimentação balanceada e também a falta de atividade física Pode prejudicar a sua saúde a médio e longo prazo Sabemos que o tabagismo é um hábito muito comum entre os brasileiros E também sabemos que não é nada fácil parar do nada Mas é de extrema importância vocês começarem a colocar a mão na consciência E ver o quanto é importante também a sua saúde Prevenir é sempre o melhor remédio Principalmente quando a gente está falando de coluna Pois são peças que a gente não consegue trocar Então não basta você só controlar o tabagismo Mas você fazer uma boa alimentação Você ter uma prática de atividades físicas Ter descanso E fazer a sua sessão de quiropraxia regularmente Putz, aí sim a sua saúde vai viver sempre bem Sem nenhum tipo de problema E até mesmo você vai ter um melhor desempenho do seu dia a dia E se sentir bem com o seu próprio corpo Fechou? Galera, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tem alguma dúvida Ou quer deixar alguma opinião sua Coloca aí nos comentários A gente lê todos os comentários sempre E também quem sabe sair uma ideia nova aí Para um próximo vídeo Fechou? É isso Um beijo, um queijo E até a próxima Valeu!